Estás desistida, ou não te ajudo E tem pra minha sorte, porque me despeda Estás no meu sentido, ou não é sua vida Estás no meu sentido, ou não é sua vida Estás no meu sentido, ou não é sua vida Estás no meu sentido, ou não é sua vida Eu quero que você não tenha sido Amém. Amém.